É, o sol tá bombando, com temperatura nas alturas, longe de uma previsão de chuva. Do outro lado, vegetação seca. Aí já viu, né? Combinação perfeita para a propagação dos incêndios. No registro do Corpo de Bombeiros de Rio Verde, já foram 243 ocorrências em 2020. De agora em diante, o cuidado com o fogo deve ser redobrado. A umidade relativa do ar está muito baixa. A vegetação, por ter um período de estiagem bem prolongado, também tem a sua umidade relativa baixa, né? Ela está seca. E entra a questão dos ventos, né? O vento favorece, ele resseca e dispõe ali de uma quantidade de cumburente rica, de maneira que qualquer princípio de incêndio florestal de agora até o início das chuvas, ele é realmente potencialmente grave. A maioria na zona rural, envolvendo a ação do homem. Fogo que surge através de um acidente ou intencional. Foi o que levou essa semana à prisão de um jovem de 19 anos. Ele trabalhava em uma fazenda da região, se desentendeu com um produtor rural vizinho e contou para a polícia que incendiou a plantação por vingança. Pôs o fogo lá de Paria lá porque eu pensei, sim, pensei comigo, né? Talvez esse fogo não vai espalhar porque pertinho da casa dele, agora ele não está aqui, ele apaga, né? A intenção não foi fazer isso por maldade, não, porque na hora da raiva a gente faz coisa, coisa, faz besteira e na hora que a gente dá conta, já fez, já. A prisão foi efetuada por policiais da CPE que receberam a denúncia. Um indivíduo que já possui passagens criminais por outros crimes e que, de certa forma, estava dando trabalho na região. Ele vai responder por crime ambiental e dano. Pena de reclusão de até seis anos, né? Da cadeia, a pessoa que pratica essa conduta vai ser presa e vai responder criminalmente, provavelmente presa, porque a pena maior que dois anos, a pessoa já é autuada em flagrante e ela é recolhida na casa de prisão provisória. Hoje nós temos várias formas de denunciar, então sempre que você perceber alguém iniciando um fogo, você pode fazer algumas imagens, você pode ligar para a polícia militar e solicitar que ela vá ali para, às vezes, em casos como nós vimos esses dias, até efetuar a prisão daquela pessoa que tem cometido aquele crime em flagrante.